Você está ouvindo o Devocional Diário Leite e Mel, organizado por Joel Bick e disponibilizado pela Eden Publicações. 17 de Agosto, Creio Senhor, João 9,38 Nada é mais doce do que a verdadeira fé em Jesus como Salvador. É o que vemos na confissão do cego que forma nosso texto acima. Este querido homem de Deus havia sido recentemente curado de sua cegueira por nosso Senhor e ele conhecia por experiência pessoal o poder de cura de Cristo. A sua fé simples contrasta marcadamente com a incredulidade dos especialistas religiosos que o interrogaram para saber como fora curado. Por mais que esses especialistas argumentassem o contrário, o cego, agora curado, se manteve firme enquanto falava de Jesus. Eles lutaram muito para explicar o milagre. Ele argumentou diretamente que se Jesus não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Verso 33 Por sua fidelidade, o cego foi prontamente excomungado e o expulsaram. Verso 34 Aprendizagem e conhecimento teológico, graus mais elevados nas universidades e seminários, leitura extensa e conhecimento de hebraico e grego, são coisas excelentes em si mesmas. Mas melhor ainda é ter uma verdadeira, genuína fé em Jesus. Mais ainda, o aprendizado acadêmico não adiantará nada no final se o estudioso em questão, por mais importante ou famoso que seja, nunca nasceu de novo. João 3,3 Que os estudiosos nesta passagem eram homens extremamente capazes e instruídos, não precisamos duvidar. Mas que eles não tinham a única coisa necessária, amor por Cristo e confiança em sua obra consumada, é muito óbvio. A fé em Cristo e o amor por sua palavra, a Bíblia, são as coisas mais importantes na religião. Foi bem dito que Cristo foi crucificado em hebraico, grego e latim. Muitos estudiosos, desde os dias de Jesus, foram enterrados sob essas línguas sem ter uma verdadeira fé salvadora em Jesus. De que outra forma podemos explicar o grande número de estudiosos liberais que ensinam seus alunos a tratar a Bíblia como se fosse mito e lenda? Não entenda mal este ponto. O estudo e o aprendizado são coisas excelentes quando são encontrados em um verdadeiro homem de Deus. Mas aprender sem amor piedoso por Cristo, como nosso Salvador, ensoberbece os homens e apenas os torna mais maduros para o castigo de Deus no inferno do que eram antes. Antes de manusearmos esta Bíblia, devemos ser capazes de dizer a respeito dela Creio, Senhor Você ouviu o devocional Leite e Mel Para mais recursos com livros, e-books e artigos, entre no site www.edenpublicações.com.br E aí Legenda Adriana Zanotto